Ora, boas youtubers de volta então para mais um vídeo, mais um episódio de FIFA 21 Modo Carreira com Wolves, último episódio da série Terceira temporada, episódio 6, último episódio da temporada da série, de tudo isto, todo este percurso Vamos já diretos para a conferência de imprensa Eles merecem a glória Bem, não se esqueçam de deixar o like Vamos já já de seguida para a final da Liga dos Campeões Não se esqueçam de partilhar com os vossos amigos esta grande final europeia Terceira temporada com Wolves, final da Liga dos Campeões Temos de estar mais concentrados Eu irei fazer o resumo de todo o save logo de seguida do jogo Portanto, não vou mostrar resultados nenhuns que aconteceram até aqui Agora, nos últimos jogos Portanto, podemos já ver ali nas imagens O João Félix Ali a chegada dos jogadores ao estádio, cá está Procuro resgatar o segundo troféu Bem, vamos a isto Final da Liga dos Campeões Temos no banco Alland, Podense, Wirtz, Dest, Florentino, Camavinga, Gravenburg Como o titular Patrício, Pamecano, Cody, Tavares, Semedo, Tonale, Robeneves, Tiago Almada, Fatih, Traorei, Grande, Jiménez 9 gols na Liga dos Campeões Está em segundo neste momento Está empatado com Hazard Hazard que já foi eliminado da Liga dos Campeões Depois, no outro lado, temos então Oblak, Luís Filipe, Olding, Ricard, Lodi, Saúl, Rabiot, Correa, Dias, Félix O grande português Félix e Richarlison O 11 Eu acho que o 11 do Real, para ser sincero Eu acho que era melhor do que este Para ser muito sincero Vamos ver, espero estar errado Porque eu quero um jogo muito equilibrado Como é óbvio Eu quero um jogo equilibradíssimo E bom, bom, final da Liga dos Campeões, malta Acabei sem dizer isto Mas estamos na final da Liga dos Campeões E está O grande Félix, número 7 Do Atlético de Madrid Bora Siga Agora Wolves Atlético de Madrid Grande Oblak João Félix Conhecidos Estão a eles Muitas máquinas Grande final A grande final europeia Que grande jogo Que grande jogo Que foda-se final da Liga dos Campeões Que nervoso Estou muito nervoso Aí está Grande taça Faz a eliminatória Cá está O Atlético elimina Milan Mochondal Arsenal Está na final Nós eliminamos Lásio Barcelona Real Madrid E agora na final E agora na final Frente ao Atlético Madrid Grandes Grandes jogadores Cá está João Félix Grande Rariou Dias Correa Siga 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 Aumento mais alto Da carreira Claramente Sandor Tonali Estrela da equipa João Félix Do outro lado Bora Estrela da foto Bora Que grande team Que grande team Atlético Madrid E tem vindo Com o outro equipamento Obviamente É o pé de um parcido Vamos ter trocado isto Bem Bora Grande final Europeia Aqui a grande oportunidade Do João Félix Já está João Félix A fazer o primeiro golo Da partida Cinco minutos E cá está João Félix A fazer o 1 a 0 Para eles Começamos mal Começamos mal Nesta final Caraca Completamente abertos Ali no meio E depois foi sem gostar João Félix Ali por baixo Das pernas Do Rui Patricio Começamos muito mal Nesta final Muito mal João Félix A fazer o Oitavo golo Na competição Caraca Caraca Bora lá Concentrar 6 minutos Já estamos a perder É jogado Olha aqui Tiago Almada Dan Sofati Sofati pode fazer o primeiro Sofati Bem jogado Olha o remate Sai remate Para fora Estamos a falhar Tanta oportunidade O remate Sai muito mal Muito mal Sai muito mal O remate Duas grandes oportunidades Agora em pouco menos De 2 minutos Estamos no jogo Estamos no jogo Bora lá Ai Que grande arremate Agora Estamos em cima deles Estamos em cima deles Bem jogado Grande bola Do Tiago Almada E de pé esquerdo O Guimenez Ia fazendo aqui O décimo golo Olha o João Félix Novamente Corta a lua Para o Meicano Aqui Agora pode ser Contra-ataque Contra-ataque Bora lá Traoré Na sua velocidade Monstruosa Traoré E vai ele Pode ser agora o golo Vai fazer o passo Jimenez Pé esquerdo Já está Lá dentro Bora Décimo golo Na competição Para Jimenez Melhor marcador A competição E ao golo Do empate Traoré Com grande velocidade A fazer Contra-ataque Jimenez Faz o golo Do empate Aos 41 minutos Estamos em cima Do jogo Estamos em cima Do jogo Estamos em cima Deles E vemos Muito mais oportunidades Nesta primeira parte Do que eles Estamos claramente Por cima do jogo Claramente Intervalo Malta Que grande final Que grande final Estamos aqui a assistir Um igual Um marcador Equilibrados Muito equilibrados Era a final que eu esperava Era isto Era mesmo isto No final Equilibradíssimo Félix aos 6 minutos E Jimenez Aos 41 Dois ex-Benfica Só para Só para dar o toque Dois ex-Benfica A marcarem os golos Na final Dois ex-Benfica Dois mil e vinte e três Bem Estamos equilibradíssimos 50 de posse-bola Para cada lado Nós estamos com 4 ramadas 2 à baliza Eles estão com 3 ramadas 3 à baliza 85% A gente passa Contra noventa e dois Portanto O jogo Equilibrado Neste momento Vamos então Para a segunda parte E vamos tentar Marcar o gol Da vitória Ui Que grande defesa Que grande defesa Patrício Muito bem Grande defesa Capriciamento Era gol Era gol Que grande defesa Do Patrício Ganha a bola Rabiou Bola no centro Romate Grande defesa Grande defesa Do Patrício novamente Bem O Atlético Está aqui A subir Um terreno Completamente Richaldson Aqui a fazer o remato Era mais um gol E mais uma Grande defesa Do Patrício Grande defesa Novamente 62 minutos Neste momento Ui Mais um Bem 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 O Atlético Madrid A crescer Muito no jogo Neste momento E aqui Com sucessivas Bolas Na baliza Com Patrício A defender Tudo João Félix Novamente Com o cabeceamento E Patrício Novamente A defender Bem jogado Traoré Olha o passe Pode ser remate Bola no poste Já está Oh fora de jogo Fora de jogo Como assim mano Que grande bola Ai está fora de jogo Caracas Ai que grande bola Resolvemos o jogo A 88 89 minutos Uma grande bola Do Tiago Almada Acho eu Acho que foi o Tiago Almada A fazer o remate Bateu no defesa E a bola Vá ao poste Incrível Ai vai sair o João Félix É necessário Entretanto já metiu O Alante Aí hoje 70 minutos 60 e tal 60 e tal minutos Saiu o Ruben Neves Entrou o Alante Vamos a jogar em 4 4 a 2 Bem Termina o jogo Incrível Incrível Grande jogo Não se esperava menos No final europeu Não se esperava menos Mas a prolongamento O jogo nunca mais acaba Jiménez Às 41 E o Félix Às 6 Está um jogo Muito equilibrado Tínhamos de ter ganho O jogo ali Os 89 Mas foi Uma bala no poste Do Tiago Almada Incrível Bem O Wolves com 5 remates 3 à baliza 53 posse de bola Contra 47 O Atlético 6 remates 6 à baliza O Atlético arrematou A mais nesta última parte 84% de porcentagem De passos Contra 85 Portanto o jogo Está equilibradíssimo Está muito Está muito Equilibrado Muito equilibrado Bora Prolungamento Prolungamento Na final Doi dos Campeões Jogo empatado A uma bola Grande bola Grande bola Do Alland Grande passe Do Alland Olha outra Aureia Pode fazer aqui Vai arrematar Ah Vou ter que cruzar Da bola Às vezes este é gol Este lance Assim Às vezes É um gol Ah Caralças Intervalo 0 a 0 1 igual Não houve lance Não houve lance Não houve lance ao 2 Mas Pouco Muito pouco Só fiz um remato Não fiz nenhum remato Temos muito pouco tempo Prolungamento Passa a abrir Passa completamente a abrir Eu vou fazer aqui alterações Fazer alterações Quem é que marca melhor penaltis Porque agora já vamos ter que olhar para isso Bem vai entrar o Dest no lugar de Nelson Semido Vai entrar o Podense no lugar de Traoré E vai entrar o Wirtz no lugar do Tonali Vamos Dispensar ali O meio campo defensivo E jogar com dois mais atacantes Meio campo mais ofensivo do que atacante Do que defensivo aliás Mais ofensivo do que defensivo E vamos ver São 15 minutos que temos que aguentar São 15 minutos que temos que tentar marcar São 15 minutos que vão decidir aqui Se vamos ou não A ganhar a Liga de Champions Minha mãe do céu Eixi Pagou o jogo Muito bem Não acredito que temos a penaltis Não acredito que temos a penaltis Nossa senhora Félix e Jiménez Marcaram os dois da partida Um igual Mas é verdadeiro Mas é verdadeiro final Jogo que nunca mais acaba Um jogo que nunca mais acaba Minha nossa senhora Que grande jogo Novo lance Nesta segunda parte Na primeira tivemos um remate Na segunda não houve remate Nenhum Continua tudo igual Cerro remates para cada lado Um igual E é isto É isto Temos Jiménez Alante Ciaga Almada Ok São as melhores São as melhores Ciaga Almada Fatih Werdes E Podence Eles sem resistir Os nossos Marcam um bocadinho Melhor penaltis que eles Na verdade Eles têm 3x70 3x60 Nós estamos com 1x92 1x84 76 Os nossos Batem um bocadinho Melhor penaltis Mas Ai mãe do céu Não acredito que isto está a acontecer Penaltis Estou nervosíssimo Olha só ali a 7 Estou nervosíssimo Defendeu 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 Caraca Alante Oi Caraca Precisão Para o mesmo lado Mano Vem Vamos defender Um penalti Um Vem No posto Caraca Ora Vai para o outro lado Defendeu Caraças Bem Penalti decisivo Defendeu Bora Vamos defender este Defender e ganhar Se a gente defende Ganhamos Bora 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 Yes Bora Que grande Patricio Mano Vem Caraca Bora Vem Caraca Muito bom Meu Oi Sansouco vai tocar agora Está baixinho Não sei se vai dar para ouvir Não sei se vai dar para ouvir Al ir Vem Nos vemos n No Ni Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legendary. Muito equilibrados e depois nos penaltis 3-2. Muito bom, muito bom. Dá para ver o resumo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. e depois na final empatámos um igual no jogo jogado, digamos assim, e depois em penaltis a resolvermos o jogo com duas grandes defesas do Rui Patricio e ganhámos então a final da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid. Na Supertaça Europeia, como vocês já tinham visto no primeiro episódio logo, ganhámos 3-2 ao Real Madrid, um grande jogo em que tivemos a perder por duas vezes, a perder por um zero, empatámos, um igual, eles 2-1, nós 2-2 e depois 3-2, demos então a volta ao marcador, 3-2, ganhámos a Supertaça Europeia, foram as duas competições que ganhámos este ano e eram as duas que precisávamos ganhar. Na Carabao Cup fomos perder na final frente ao Liverpool, o Liverpool que nos roubou aqui a Carabao Cup este ano. Na Emirates FF Cup acabei por ganhar em penaltis aqui ao Liverpool, também novamente na final contra eles, num jogo novamente que ficou um igual. Este também era um bom jogo para eu ter trazido, mas decidi jogar só a final porque era uma final da Liga dos Campeões e tinha muita coisa a acontecer. Portanto, empatámos aqui um igual contra o Liverpool e ganhámos 4-3 em penaltis. Novamente o Patricio a ser decisivo aqui nos penaltis da Emirates FF Cup, ganhámos 3 taças neste momento. Caminiti Shield podíamos ter ganho também, perdemos aqui em penaltis, um igual novamente no jogo todo e 5-4 nos penaltis aqui contra o Arsenal logo na Caminiti Shield, na supertaça inglesa. Na Premier League ficámos ano 3º, pois é, não conseguimos ganhar aqui a Premier League pela segunda vez consecutiva, ganhámos o ano passado e este ano ficámos ano 3º com 82 pontos. Vamos à Liga dos Campeões para a próxima época, se eu quisesse continuar. Mas pronto, ficámos aqui com 82, o Manchester United foi então considerado campeão com 88, Chelsea com 86, nós com 83, City em quarto com 79, Liverpool em quinto, o Tottenham em sexto, o Leicester sétimo, Arsenal oitavo. Aí depois, lá está, tem aqui todo o resto da tabela. Mas pronto, ficámos então em terceiro nesta Premier League. Ganhámos a Carabao Cup, ganhámos a Emirates FA Cup, a Supertaça Europeia e a Liga dos Campeões. Não tenho nada a dizer. Vamos ver só apenas aqui os golos, né? Quem ganhou os melhores marcadores. O melhor marcador da Liga Europa, Salah, com 13 golos. Que grande, que grande lance. Que grande lance aqui do Salah. 13 golos em 15 jogos, incrível. Nas assistências, Mané aqui a levar o prémio de melhor assistente da Liga Europa, com 9 assistências. Depois temos Liga dos Campeões, cá está. O Reimenez ganha o melhor assistente com o Ruben Neves, também com 4. O Reimenez com 6, em 13 jogos. E ganha também o melhor marcador. Portanto, o Reimenez leva o prémio de melhor marcador e melhor assistente. Incrível. Reimenez com 10 golos, 6 assistências. Grande competição do Reimenez, mais uma vez. Que Reimenez a mostrar que é um grande jogador. Na Carabao Cup, o Salah, melhor marcador. Aqui nas assistências, ganha aqui um jogador do Bornesmov. E o MDSF Cup, nas assistências, Anderson, com 2 assistências. Mané, com 6 golos. Aqui a levar também o prémio de melhor marcador. Na Campeões de Chile, ok. Traoré, só houve um golo. Na Premier League, assistências, Martínez. Lautara Martínez, do Manchester, com 9 assistências. Tiago Almada, em 2º. Aqui apareceu em 2º. Um jogador da nossa equipa com 9 assistências também. Melhores marcadores, Lewandowski, com 21. Grande Lewandowski. Salah, em 2º, com 18. Avertz, em 3º, com 17. E ali, o nosso Fatih, em 13º. O Jiménez, que não marcou muito nesta temporada aqui na Liga. Marcou apenas 10 golos. Empatado ali contra a Auré. O Fatih Levento, o melhor marcador da nossa equipa. Ali a aparecer nas 10 primeiras posições. Entretanto, o que é que eu vos posso mostrar mais? Podemos ir aqui ao plantel. Central do plantel. Vamos. Claramente, houve aqui muitos crescimentos. Podemos ver aqui, aqui ao lado do geral, dos jogadores. Vamos ver aqui o Kitolano, que aumentou aqui 1 no overall. O Irts aumentou 3. O Van der Voort, o nosso guarda-rede-chuplente, aumentou 3. Pedro Neto aumentou 1. Eduardo Quaresma aumentou 4 para 80. Fabio Silva, mais 4. Camavinga, mais 3. Dendoncar, mais 1. Florentino Luiz aumentou apenas 2. O Nuno Tavares aumenta aqui 5 para 84. Seja Ninho Deste aumenta 4. Gravenberg já aumenta 3. Cody, mais 1. Podense, mais 2. Patricio manteve-se. Não diminuiu, o que é bom, já com 35 anos. O Pamekana aumenta aqui 3 para 89. Alante, mais 1. Conseguiu ainda aumentar, mesmo jogando pouco. Ansofati aumenta 5, está em 91 já. Jiménez aumenta 4, 91 também. Traoré com 91 e aumenta 2. O Tiago Almada teve aqui um grande aumento de 4. Aumenta para 91. Ruben Neves manteve-se 91. Nelson Smith para 91 também, com mais 1. E aqui o grande aumento de mais 5 do Tonali, com 93 já no overall. No que toca aqui as estatísticas. Temos o Nelson Smith com 58 jogos. Tonali em 53, 53. Aqui estes 3 jogadores que são os que jogaram mais. Os melhores marcadores, Jiménez com 23. Mais uma vez, o melhor marcador da equipa. Traoré com 20. Fatih com 20 aqui a dividirem-se os 3. 63 gols foram eles dos 3. A Tiago Almada aqui a aparecer em quarto com 12 gols. Depois nas assistências, temos Jiménez com 10. Traoré com 10. E Tiago Almada com 13. A Ruben Neves aqui a aparecer com 9. Portanto, eu acho que foi mais uma grande época que fizemos aqui. O que é que eu vos posso dizer mais? Foi uma série muito boa, eu acho. Conseguimos completar todos os objetivos. Já agora podemos ir aqui à visão geral e conseguimos então completar praticamente todos. Só não ganhamos ali a liga. E aqui lucrar os 3 milhões na venda de jogadores da Academia também não conseguimos. Portanto, conseguimos sucesso continental de vencer a Emirates FF Cup. Lá está. Isto são coisas que a direcção queria que nós fizéssemos. Conseguimos ali uma pontuação de 89, 84 aliás. Mas pronto, o objetivo desta temporada seria apenas ganhar Supertaça Europeia. E ganhar a Liga dos Campeões. Tentar pelo menos. Portanto, conseguimos fazer isso. Portanto, resumo do save basicamente. Primeira temporada. Ganhámos a Emirates FF Cup. Eu acho que foi só isso. Chegámos aos quartos final da Carabao Cup. E ficámos em quinto na Liga. Conseguimos ali 34 vitórias, 9 empates, 10 derrotas, 100 marcados, 53 sofridos. Fizemos 53 jogos na primeira temporada. A nossa maior compra foi do Tonali de 25 milhões. Vendemos o Moutinho por 25. Foi a maior venda. Na segunda temporada ganhámos muitas competições. Foi a época que ganhámos mais. Foi a época anterior. Community Shield ganhámos. A Liga Europa ganhámos também. Ficámos na terceira ronda da Emirates FF Cup. Ganhámos a Carabao Cup. E ganhámos a Premier League. Portanto, ganhámos 4 competições na segunda época. Ganhámos a Emirates FF Cup na primeira. E ganhámos a Supertaça Europeia. E a Liga dos Campeões na terceira. Portanto, todas as competições que nós entrámos, conseguimos ganhar pelo menos uma vez. A nossa maior compra nesta segunda temporada foi do Pamecano com 86 milhões e 300. E a nossa maior venda foi do Joni. Cá está de 60 milhões e 400. Fizemos 66 jogos, 49 vitórias, 8 empates, 9 derrotas, 138 marcados, 54 sofridos nesta segunda temporada. Na terceira, objetivos muito mais elevados. Conseguimos ganhar então a Supertaça Europeia, que era um objetivo. Ganhámos a Liga dos Campeões, que foi um grande percurso que fizemos aqui na Liga dos Campeões. Ganhámos. Chegámos à final de Campeões e Chile, que é a Supertaça Europeia. Perdemos contra o Arsenal, se não me engano. Depois, em Emirates FF Cup, ganhámos contra o Liverpool. Perdemos a Carval Cup na final. Portanto, chegámos a todas as finais, basicamente. Ficámos em terceira Liga e chegámos a todas as finais. Ganhámos 3 e perdemos ali 2. A maior venda foi a do Gibbs White, 45 milhões. E a maior compra, cá está, de Haaland, 150 milhões e 600 mil euros. Fizemos então 69 jogos, 49 vitórias, 8 empates, 12 rotas, 122 golos, 64 marcados. Marcámos menos e isso faremos mais do que a segunda temporada. Eu acho que a segunda temporada foi a mais consistente que fizemos aqui, para ser sincero. Mas claramente a que gostei mais foi esta última, porque focámos-nos a 100% na Liga dos Campeões e conseguimos vencer. Portanto, ganhámos 3 troféus este... Ganhámos 1 troféu na primeira temporada, ganhámos 4 troféus na segunda e ganhámos 3 na terceira. Estando em 5 finais. Portanto, podíamos ter feito aqui um quintuplo, digamos assim. Portanto, já. Eu acho que vamos ficar por aqui, malta. Terminei tão assim esta série. Foi incrível, foi incrível. Lá está, não foi uma daquelas séries que teve muito apoio no canal, como é a série de FM, por exemplo. O meu canal não é muito virado para o FIFA. Aliás, as pessoas não são muito viradas para o meu canal de FIFA, digamos assim. Eu gosto tanto de FIFA como gosto de FM. Gosto muito mais de FM, é verdade. O FM está muito mais avincado na minha vida do que o FIFA, mas o FIFA também é muito importante. E vi-se aqui toda a alegria que eu mostrei durante o episódio. Eu acho que deu para notar tudo o que eu sinto pelo jogo. Bem, pessoal, estou cansado. Estou nervoso. Estava a tremer na final. Mas conseguimos. Lá está. Eu também não sou um grande jogador de FIFA. Eu jogo em lendário. É o melhor que consigo fazer. Ficamos por aqui, malta. Espero que tenham gostado da série. Fica por aqui esta série. Já vou quase uma hora de gravação. Espero não me ter esquecido nada. Eu acho que não. Temos ainda... Não sei. Digam nos comentários se querem ver o Europeu de 2024. Estamos neste momento em 2023. Faltam-me dois jogos na qualificação do Euro. Não sei se querem ver o Europeu ou não. Seria interessante. Mas eu... De qualquer das formas eu vou fazer o Europeu à mesma. Off-camera ou não. Portanto, digam nos comentários se querem ver o Europeu. Já agora neste... Como há parte. Um extra do safe. Portanto, já. Ficamos por aqui neste safe. Conseguimos todos os objetivos que se nos propusemos. E também completámos grande parte dos objetivos que a direção nos propôs. Portanto, é isto. Espero que tenham gostado. Mete o gosto se gostaram. Subscrevam o canal se não são subscritos. Fiquem bem. Grande abraço. E vejo-vos no próximo vídeo. E na próxima série. Fiquem por aí. Muito bom.